Então na aula passada a gente falou do 6.3, que era o campo auxiliar H. Então basicamente o que a gente generalizou foi o fato da corrente agora ser constituída. Por um J preso, que se chama de J bound, mais o J free. Então o J free é aquele que você aplica e o outro é devido à magnetização, que a gente chamou de J emão. Com isso, então, o nosso J total é escrito dessa maneira, a gente então explora um pouco o fato do rotacional de B0, a rotacional de B, ser igual a 1 sobre 0, que é o meu J livre, mais o meu J de magnetização, que é a minha corrente de magnetização. Então, se atentando que a corrente de magnetização Jm é igual ao rotacional da magnetização, a gente então obtém que a rotacional de 1 sobre 0, B, menos a minha magnetização, é igual ao meu J livre. A gente define, então, o nosso campo auxiliar H como sendo 1 sobre V0, B, menos a mão, de forma que agora a gente tem uma expressão que leva em conta só o J livre, só a densidade de corrente livre, que é o que de fato a gente tem controle no laboratório. E isso aí então é escrito em termos do vetor ali do nosso auxiliar H, do nosso campo auxiliar H. Também, obviamente, a gente pode escrever isso na forma integral, nossa lei de Ampere agora, em termos do campo auxiliar H, como sendo o I livre, então, em ponto pela minha amperiana. Então, foi isso que a gente fez aí na aula passada. Aí, hoje, o que eu quero apresentar aqui é rapidamente falar sobre as condições de contorno. Então, 6.3.3 fala das condições de contorno. O que são essas condições de contorno? A pergunta que a gente quer responder é como é que fica a descontinuidade do campo agora auxiliar H em uma distribuição superficial de corrente, certo? Então, se eu tiver uma distribuição superficial de corrente, como é que fica a descontinuidade quando a gente cruza essa distribuição superficial? O que a gente mostrou é que, para o caso do campo magnético, o B acima menos o B abaixo é igual ao mi zero então, o K vetor N inversor. O de meu K é uma densidade superficial de corrente, certo? Então, a ideia é o seguinte, tem aqui uma superfície, tem uma densidade de corrente aqui, atravessando, aqui você tem o B abaixo, não é necessariamente perpendicular, é a superfície, e aqui você tem o B acima. A diferença entre esses dois vetores nada mais é do que mi zero K vetor N inversor, certo? Então, isso dá essa descontinuidade. Então, a pergunta é como é que fica essa condição de contorno para o vetor H, né? Como fica a descontinuidade para o nosso campo auxiliar aí? Então, é, de certa maneira, direto, como a gente viu, né? Visto que o divergente de H é igual a menos o divergente de E mão, isso sai direto daqui, né, ó, dessa expressão aqui, porque o divergente de B é igual a zero, certo? Então, o divergente de H é igual a menos o divergente de E mão, e, consequentemente, pela lei de Gauss, a integral da superfície fechada de HDA é igual a menos uma integral de M escalar da A, é fácil mostrar análogo ao que a gente fez para o campo magnético, que o H acima perpendicular menos o H abaixo perpendicular é igual a menos o M acima perpendicular menos o M abaixo perpendicular. está certo? Basta você aplicar essa expressão aqui, que é a relação da lei de Gauss na forma integral, né, que você consegue mostrar. Você pega, basicamente, uma superfície, só para relembrar aqui, você pegava um plano aqui, passando uma densidade de corrente K, e aí você vem e faz aqui uma imperiana, aliás, você vai fazer uma superfície aqui, fininha, para calcular essa integral aqui, você faz ela continuando aqui para baixo também, aqui, e aí você faz essa espessura tender a zero e o resultado é essa expressão aqui. da mesma maneira, assim como o rotacional de B é igual a zero J, o que implicava, né, que o B paralelo acima menos o B paralelo abaixo era igual ao me zero K vitor N versor, N versor, da mesma maneira, você tira, visto que o rotacional de H é igual ao me zero J livre, né, você tira, então, que o H acima paralelo menos o H abaixo paralelo é igual ao me zero agora entra aqui o K livre produto material N versor. essas duas expressões aqui, essa aqui e essa aqui descreve, então, a descontinuidade tanto do termo paralelo quanto do termo perpendicular para o campo auxiliar H. Ok? Então, isso aí é o 6.3.3 que fala das condições de contorno, basicamente, uma extensão que a gente já tinha feito para o campo magnético. Finalmente, então, agora a gente entra na última sessão do capítulo 6 que é o 6.4. Alguma pergunta tem? Então, muito bem. Então, o 6.4 ele fala agora de meios lineares e não lineares. Em especial, aparece agora a definição da suscetibilidade e da permeabilidade magnética. em materiais paramagnéticos e diamagnéticos, a magnetização é sempre sustentada pelo campo. É uma coisa que a gente verificou nessas aulas capítulos passados. De fato, quando a gente remove o campo magnético B, a magnetização em mão desaparece. Para campos moderados e para a maioria dos materiais, essa magnetização é proporcional ao campo. Então, de costume, essa proporcionalidade entre o campo e a magnetização é escrita em termos do campo auxiliar H, de forma que o nosso irmão pode ser escrito como sendo um CMH. Isso não é geral, são ditos para os materiais lineares, mas para campos moderados, essa magnetização é proporcional ao H, onde esse CM então é a suscetibilidade magnética e nada mais é do que a constante de proporcionalidade entre o H e o M. Então, CM é conhecido, então, é chamado de suscetibilidade magnética. XM ele é dimensional, tá certo? E varia de material para material, sendo, aqui é importante frisar, ela é positiva, positiva em paramagnetos, e negativa em diamagnetos. isso é importante e é diferente do campo magnético da suscetibilidade elétrica. Então, aqui a gente tem uma suscetibilidade negativa no caso de diamagnetos, porque a magnetização fica no sentido contrário, na verdade, ao campo magnético, certo? Enquanto, no caso dos paramagnetos, a magnetização induzida, ela é sempre paralela ao campo, no caso desses magnetos, ela é contrária, então por isso que aparece esse sinal negativo. o valor desse constante de proporcionalidade, ela varia em torno de 10 a menos 5, certo? Então, eu tenho aqui uma tabelinha aqui que descreve essa suscetibilidade para alguns materiais. Ih, ficou em cima, deixa eu pôr de novo. Então, tá aí, fica em torno de 10 a menos 4, 10 a menos 5, no caso do hidrogênio chega a 10 a menos 9, e esses aqui são para materiais diamagnéticos, tá vendo aqui, e para paramagnéticos também fica de 10 a menos 6 para o caso do oxigênio, chegando a 10 a menos 3 para o oxigênio líquido e 10 a menos 1 até para o gadolínio, certo? Então, é essa a ordem de grandeza dos da suscetibilidade magnética. Note, então, que o meu M é um número muito menor ali, a magnetização em mão é um número muito menor do que o meu H, certo? Em geral. Então, como no caso da suscetibilidade elétrica, materiais que obedecem à equação acima são ditos de meios lineares, tá certo? Então, os materiais que obedecem essa relação aqui de proporcionalidade são chamados, então, de meios lineares. Dessa maneira, para meios lineares, a gente pode escrever, então, o B divisão, que é igual a mi zero H mais E não, isso aqui vai ser igual a mi zero H mais xi M H, o que implica, então, isso pode ser escrito como zero um mais xi M H. De forma que, nesse caso, B também é proporcional a H. Então, B a gente escreve como sendo mi H onde mi é chamado de permeabilidade. Completamente análogo ao que nós tínhamos para o caso do eletromagnetismo, do caso elétrico. No vácuo, onde não há materiais para magnetizar, a suscetibilidade xi M é zero, e a permeabilidade, então, é mi igual a mi zero, como deveria ser. Nesse caso, também é chamado de permeabilidade do espaço livre. O que é importante frisar aqui, que para materiais para magnetos, a gente tem o xi M aqui, o xi M é um número positivo positivo, tá certo? Para magnetos. E, consequentemente, o meu mi é maior que mi zero para magnetos. No caso, no entanto, de diamagnetos, como o xi M é negativo, então, você vai observar que você vai poder ter o mi menor que o mi zero para diamagnetos. Tá certo? Então, você tem aí o mi menor do que o mi zero no caso de materiais diamagnetos, o que é, de certa forma, natural, visto que você tem uma magnetização contrária ao sentido do campo. então, isso aí define o que são os meios lineares. O 6.42, então, define, finalmente, a outra classe de materiais que são os ferromagnetos. Então, o que que vem a ser um ferromagneto? A gente já falou dos diamagnetos, dos paramagnetos e agora os ferros magnetos. Então, os ferros magnetos, eles são materiais não lineares, que não requerem campos externos para manter a sua magnetização. Então, ao contrário dos diamagnetos e paramagnetos, que só possuem uma magnetização na presença de um campo magnético, os ferros magnetos, eles podem possuir ali, manter a sua magnetização mesmo quando o campo é desligado. Então, existe, basicamente, o alinhamento entre os momentos fica congelado. Certo? Então, assim como o paramagnetismo, o ferromagnetismo também envolve os dipolos magnéticos associados aos espinhos dos elétrons, dos espinhos dos elétrons sem par. Certo? Mas, nesse caso, existe uma forte interação entre os dipolos que estão mais próximos. Então, lembre-se, diamagnetos, a gente tinha uma relação com o movimento orbital dos elétrons. Nos casos dos paramagnetos, a origem é basicamente o espinho eletrônico. No caso do ferromagnetismo, também é uma origem devido ao espinho eletrônico, mas a diferença aqui é que existe uma interação entre os dipolos, os dipolos individuais de cada átomo que estão muito próximos. Então, em um ferromagneto, cada dipolo tende a se linhar e apontar na mesma direção que seus vizinhos. Certo? Então, esse que é a interação. Esse efeito de interação dipolo e despolo desrespeita essencialmente a mecânica quântica e foge aqui de nosso escopo nesse momento. Então, a gente não vai entrar em detalhes e explicar a física por que que essa interação ela acaba alinhando os elétrons para a pá. Então, agora surge a pergunta que é natural. Sendo isso verdade, por que todas as ferramentas e pregos que são ferromagnetos não são ímãs? Por que eles não ficam imantados? O que acontece por trás? Se existe uma tendência desses caras a ficarem alinhados e eles estão alinhados com seus vizinhos mais próximos por que visto que isso está acontecendo esses materiais não são ímãs permanentes? Então, isso não acontece porque o alinhamento ocorre em áreas relativamente pequenas chamadas de domínios. Então, só para mostrar como é que fica a ideia é que você tem algo desse tipo. Então, você tem domínios, está vendo? Regiões aqui onde os spins estão alinhados e tem outras regiões aqui onde eles estão alinhados mas em uma outra direção. Tem uma outra região aqui que eles ficam alinhados em outra direção. Então, eles são alinhados em domínios mas cada domínio ali não aponta em uma mesma direção. Então, cada domínio desse contém bilhões de dipolos todos alinhados mas as orientações dos domínios em si é aleatório. Então, você vê que cada um desses domínios aponta em direções diferentes. Então, num prego comum, por exemplo, você tem uma quantidade enorme desses domínios e seus campos magnéticos em média se anulam. Se todos os domínios fossem de fato alinhados na mesma direção então você teria ali um campo magnético uniforme e um ímã permanente. Mas o que acontece é que você tem ilhas que são chamadas domínios que fazem com que em média esse campo magnético total se anule. Então, o material por si como um todo ele é não magnetizado. Então, como é que a gente faz para produzir um ímã permanente? O que acontece é que quando a gente coloca um pedaço de ferro ou no caso um ferro magneto no caso mais geral em um campo magnético forte o torque que é produzido então você tem o torque nesse torque N que é um M vetor B ele tende a alinhar esses dipolos paralelamente ao campo certo? No entanto como eles tendem a ficar paralelo aos seus vizinhos a maior parte dos dipolos irá resistir a esse torque com exceção aqueles que estão aqui na região da vizinhança certo? Na vizinhança aqui ele não tem uma predisposição muito grande a ficar próximo do seu vizinho porque o outro vizinho aqui já está em uma outra direção então eles ali nessa região o torque acaba tendo um efeito e acaba então mudando a orientação desses dipolos então a maior parte dos dipolos tende a resistir com exceção daqueles que ficam ali na região de contorno então no contorno entre esses dois domínios existe uma competição dos vizinhos e o torque colocará o peso a favor do domínio que estiver paralelo a ele então vamos olhar por exemplo esse caso aqui esse cara que está em vermelho se eu aplicar um campo nessa direção aqui o que acontece é que os vizinhos aqui já tem uma interação aqui forte você já tem um campo magnético agindo ali na direção do vizinho então ele tende a se alinhar ali com o seu vizinho no qual o campo magnético está alinhado e isso faz então com que apareça uma magnetização líquida diferente do que no caso sem o campo magnético então no contorno entre esses domínios existe essa competição e o torque então coloca o seu peso a favor desse domínio que está paralelamente mais próximo ao campo obviamente não precisa ser exatamente paralelo mas se estiver mais ou menos paralelo esse campo então tende a induzir esse ao movimento desses dipolos esses domínios então vão ganhar alguns adeptos aqueles que estão paralelos ao campo magnético a custa daqueles que tiverem a orientação menos favoráveis então esse domínio que está paralelo ao campo começa a ganhar outros caras outros entes que estão ali na região de contorno e o seu domínio amplia devido então à presença desse campo magnético no final das contas o efeito líquido do campo magnético é alterar esses contornos dos domínios os domínios então se ampliam e o que faz então com que os domínios paralelo ao campo ao campo eles aumentem e os demais diminuam se o campo for forte o suficiente esses domínios então assumirá o todo e o ferro então será considerado quer dizer que essa magnetização você não consegue magnetizar de forma infinita obviamente chega uma hora que o campo é tão forte que você vai alinhar todo mundo e esses caras tendem a saturar e criar uma magnetização máxima vamos dizer assim que você pode agora aumentar o campo magnético que essa magnetização não aumenta mais todo mundo que já tinha que entrar para o time ali alinhado ao campo bastante interessante experimentalmente falando o que que vem a dizer que não é totalmente reversível o que que isso quer dizer então quando o campo é desligado imagina que eu liguei um campo alinhei algum desses caras os domínios ali mudaram ampliei os domínios e agora eu vou e desligo o campo quando eu desligo esse campo haverá um retorno parcial aos domínios originais que tinham orientação aleatória mas ele estará de ser longe estará longe de ser o caso inicial certo então isso resta então no final das contas uma preponderância de domínios na direção aquela com o campo magnético de forma então que o objeto torna-se um imã permanente certo então se você quiser magnetizar a sua chave de fenda você pode por exemplo enrolar um filamento ali aplicar uma corrente grande você pode fazer isso por fricção também mas vamos dizer que era um magnetizar um objeto grande eu crio uma bobina em volta dela aplico lá pego o material ferro o magneto aplico uma corrente essa corrente vai aplicar vai criar um campo magnético numa certa direção quanto maior essa corrente maior esse campo magnético você mantém esse campo magnético por um tempo você alinha todo mundo aquele material vira um magneto na hora que você desliga a corrente aquele material tende a ficar naquela configuração que ele estava certo então ele tende a virar um humano permanente porque o ferro magnético tem essa propriedade a interação dos vizinhos mantém eles ali naquela orientação induzida certo uma maneira de fazer isso na prática então enrolar um fio no objeto que se pretende magnetizar então um exemplo aqui está aqui a minha do livro que ele põe aqui no meio de dois imãs é o campo não vai ser forte o suficiente você vai ter que criar um campo forte o suficiente mas por fricção também você pode alinhar os caras se você começar a friccionar um imã na sua chave de fenda ali ela vai com o tempo ali tendendo a orientar e ficar então isso é possível também o professor uma vez eu vi um vídeo muito legal disso aí que é o seguinte você tem um campo magnético lá tem lá o Dijão coloca aqui tem uma bolinha aqui e eles estão se repelindo aí eles chegam com uma vela e colocam a próxima aí quando vê o campo magnético é meio que cancelado porque aquele efeito térnico térnico é que ele vai começar a ele agir o grau de agitação aumenta e bagunça isso acontece isso a gente vai falar aqui também mas de fato a agitação térmica pode inclusive transformar um ferro-magneto num diamagneto num paramagneto é por que que quando você coloca um material ferro-magneto e coloca um nível ele sempre é atraído pelo menos o nível sempre atraído? é por exemplo independente do fórum o nível ele sempre é atraído o ferro-magneto você tem certeza disso? parece que a gente tem a chica pegar o milho e inverter o sensorialidade ele sempre atrai ah não mas aí você fala ah mas o ferro-magneto ele não está magnetizado ah tudo bem aí porque ele vai interagir com os caras que estão alinhados a ele em média os outros vão cancelar e só vai ser atraído por aqueles que são propícios é precisa pensar mais de fato de fato é uma questão importante por que um ferro sempre é atraído por um ímã e não repelido às vezes porque ele não repele de fato você tem que considerar que o campo total do ferro-magneto não magnetizado é nulo você não tem um campo magnético se existisse ele poderia ser repelido ou não agora pelo fato de não ter um campo magnético como é que ficaria a interação do ímã com esses com esses no caso com esses domínios essa é que é a grande pergunta porque no caso de um ferro-magneto não magnetizado você tem esses domínios somente que estão todos aleatórios de certa maneira é preciso pensar uma maneira de fazer o ferro-magneto é basicamente igual a ferramenta você enrola em uma corrente em torno do seu material e você então aplica essa corrente de forma a alinhar esses domínios de maneira vamos dizer em sua maioria de forma a criar então uma magnetização o importante frisar é que quando você desliga esse campo essa magnetização ela perdura no caso dos ferros-magnetos então quando a gente aplica um campo I obviamente a gente produz um campo magnético movimentos contornos domínio induz então uma magnetização muito bem então como é que funciona essa magnetização em função da corrente então com o aumento da corrente existe aí uma saturação então a corrente vamos fazer um gráfico aqui da corrente em função da magnetização a corrente sai do zero tá certo e eu começo a aumentar o que a gente observa então é que tem um movimento aqui de saturação você pode aumentar a corrente de agora em diante que esse material em si ele não vai se magnetizar mais do que isso agora estando a magnetização saturada o que acontece se a gente reduzir essa corrente começar a diminuir a corrente então o que a gente observa experimentalmente é que o processo em vez de voltar para a magnetização igual a zero quando o I torna-se zero ocorre um retorno apenas parcial aos domínios com a orientação aleatória então o M diminui mas mesmo com a corrente desligada uma magnetização residual então persiste então se eu começar a diminuir aqui o que acontece é que vai acontecer um movimento desse tipo aqui e ele vem parar aqui certo? ou seja voltei para zero a minha corrente mas o material sobrou ali com uma magnetização então só um parcialmente esses domínios tornam-se aleatórios M diminui mas ele persiste ainda um pouco essa aqui é a minha região de saturação aqui muito bem então o que a gente observa é que a minha chave inglesa aqui ela torna-se então uma permanente porque agora não tem mais corrente nenhuma mas ela tem uma magnetização se a gente quiser eliminar essa magnetização remanescente o que a gente tem que fazer então é aplicar uma corrente no sentido contrário ou seja uma corrente negativa nesse caso então o campo magnético externo apontará na direção contrária ao campo inicial e à medida que a corrente aumenta negativamente o M então vai diminuindo diminuindo aqui até chegar no zero novamente então tem que ligar um campo contrário se a gente continuar aumentando o I negativamente o que a gente chega novamente é a saturação no outro sentido então a gente vai diminuir esse cara volta aqui para zero nesse estágio se a gente desligar a corrente novamente a gente volta a ter uma magnetização permanente mas no outro sentido ele volta então para esse ponto aqui e finalmente ligando o I novamente no sentido positivo o M vai saturar de novo e vai retornar a zero nesse ponto G e com o tempo volta a esse ponto de saturação esse é o objeto que você tem no final das contas então sai daqui da origem aumenta o campo satura começa a diminuir o campo até zerar a corrente sobra uma magnetização remanescente aqui liga o campo no sentido contrário zera a magnetização se eu continuar aumentando a corrente e o campo no sentido contrário satura novamente aí paro inverto a corrente começa a aumentar novamente zero a magnetização virou um ímã permanente novamente se eu continuar aumentando aqui ele vai e satura novamente tá certo? esse processo aí esse ciclo é chamado de ciclo de esterese esse cara aqui que é o famoso ciclo de esterese ok? o importante nesse processo aí é observar que a magnetização do ferromagneto ele não depende somente do campo aplicado tá certo? como a gente pode ver pra uma mesma corrente I a gente pode ter o objeto com várias possíveis magnetizações por exemplo aqui onde a corrente é zero a gente tem uma magnetização positiva uma magnetização negativa e uma magnetização zero ou seja não depende somente do campo magnético então basicamente o que a gente observa é que a magnetização vai depender do histórico magnético prévio dele como é que ele foi no passado sujeito ao campo magnético então é uma dinâmica aí como a gente diz aí é não marcoviana ela tem memória o cara tem memória mesmo ele lembra como é que foi o passado dele ali e o passado dele é o que diz o que ele é hoje então depende do histórico então existem aí por exemplo três momentos diferentes no nosso experimento onde a corrente tornou-se nula e a gente tem aí a magnetização diferente de zero é importante frisar também que é bastante comum e de costume inclusive traçar o ciclo de esterese como gráfico não de I por M mas sim de B por H ao invés da magnetização pela corrente então se nosso fio assimilhar-se a um solenoide longo com N voltas por exemplo o meu H ele é igual a Ni no caso de um solenoide com N voltas de forma que o H e o I são proporcionais além disso o meu B é igual a Mi zero H mais emão mas na prática o emão como a gente já via é muito maior do que o H de forma então que para fins práticos o B e também é proporcional ao emão então o B é proporcional ao emão o H é proporcional ao I então ao invés de fazer um gráfico de I por M eu posso fazer um gráfico aqui de H por B aqui na vez de colocar I e M que é basicamente o que se faz de costume então essa figura aqui mostra o ciclo de esterese para o caso representado em termos de B e H então está aí essa noção então em termos de X versor aqui a gente põe Mi zero H simplesmente para que isso seja representado em tesla certo? Note que a escala vertical aqui olha 10 à quarta vezes 10 à quarta vezes maior do que a horizontal você vê os números aqui são mais ou menos da vez maior de grandeza com exceção de que tem 10 à quarta ali ou seja a grosso modo o Mi zero H é o campo produzido pela bobina na ausência do ferromagneto tá certo? quando a gente não tem ferromagneto esse é o campo produzido pela bobina então isso nos mostra que o B em comparação com o Mi zero H é muito maior de forma que o eletromagneto será muito mais poderoso quando a gente tiver o material ferromagneto em volta tá claro? eu sei o que quero dizer com isso aí ó esse 10 à quarta diz exatamente isso se eu quiser criar um imã é muito mais se eu simplesmente pegar um solenoide lá eu vou ter um certo imã se eu colocar um magneto dentro ali esse imã produzido vai ser muito maior sabe? porque o efeito dos dipolos coletivos ali vão agregar ali muito e muita muita coisa ao meu eletromagneto tá certo? então em comparação com o Mi zero H o B é gigantesco tá certo? de forma que o seu eletromagneto será muito mais poderoso quando a gente tiver esses materiais ferromagnetos em volta esse é o fato pelo qual um eletromagneto geralmente é construindo enrolando-se uma bobina em torno de materiais ferromagnéticos certo? de fato não é preciso muito em termos de campo externo pra gente alterar os contornos dos domínios e assim que isso acontece a gente vai ter todos os dipolos do ferromagneto trabalhando a favor de produzir um material magnetizado e só pra concluir o último comentário relevante em relação aos ferromagnetos é referente à temperatura foi o que você falou aí você observou então o movimento térmico aleatório proveniente das estações externas tendem a desordenar os dipolos então você tem ali o campo magnético tentando orientar mas se você tiver uma estação térmica ela tende a desordenar esses dipolos mas no entanto desde que essa temperatura não fique muito alta o efeito térmico ele não é eficiente pra nesse processo obviamente que se encostar uma chama de uma vela você está falando de temperaturas extremamente altas então isso aí já é suficiente pra você inclusive acabar com o seu ferromagnetismo então depois de não é surpresa imaginar que temperaturas muito altas destruam o alinhamento o que é surpreendente nesse caso e isso é importante frisar presta atenção é que isso ocorre essa desorientação ela ocorre a temperaturas extremamente precisas certo então é muito preciso então por exemplo pro ferro a 770 graus celsius é que existe o desalinhamento desses materiais quer dizer dos contornos ali e daqueles dipolos abaixo dessa temperatura que é chamado ponto de courrier o ferro ele é ferro magnético e acima dessa temperatura ele é paramagnético ou seja se você colocar um ferro a 800 graus você vai ligar o campo que está magnetizado desligou não está mais magnetizado esse processo de esterese não existe mais certo liga saturou está magnetizado desligou a corrente magnetização zero acima de 770 graus celsius se você estiver abaixo de 770 desligou ele está magnetizado ainda certo então ele consegue perdurar isso por uma temperatura muito bem definida isso que é importante precisar não é em torno de existe uma temperatura característica de cada material em que isso acontece esse ponto chamado ponto de courrier é onde ocorre essa mudança abrupta nas propriedades da substância e que ocorre a temperaturas precisamente definidas na mecânica estatística esses são os pontos conhecidos como transição de fase certo então tem muita gente que estuda transição de fase em materiais que a gente vê estudando na mecânica quântica que é exatamente isso tem um parâmetro que você vai aumentando vai aumentando chega a um valor específico que ele muda de propriedade ele deixa de ser um ferromagneto e torna-se um magneto certo então essa é uma propriedade da temperatura feito isso conclui aí o nosso capítulo 6 e termina então o nosso material para a prova de amanhã tá certo o professor aqui ó